Fala pessoal do Youtube! Fala pessoal do Youtube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Age of Empires 4 No quarto episódio da campanha dos Normandios E temos aqui a continuação direta do episódio passado Após a queda de Baiô A gente foi em direção ao castelo do meu irmão, o Roberto No caso aqui eu sou o Henrique I Meu objetivo é tomar a Normandia As terras que eram do nosso pai E aqui temos que queimar as construções em Martini e Frenes Martini, acho que é Martini que fala E Frenes, Frenes Bora, vamos lá! Vou dar uma pesquisada aqui Se eu jogar o batedor na frente, não é mais inteligente Porque o batedor é mais rápido Dá uma olhada no mapa aqui em volta Tem arqueiros, beleza? Para persuadir Roberto a sair de seu reduto Os homens de Henrique transformariam a aldeia em cinzas Preciso de um terreno um pouco mais alto aqui Meus arqueiros Fazer valer meus arqueiros Colocar eles em posição de parado E aumentar a resistência Ataque Vai Será que vai dar? Tem tropa pra cacete aqui, hein, mano? Esse zoom me incomoda Oh, zoomzinho fraco Mais um aí, mano Boa É pau, agora é pau Ctrl A aqui pra selecionar tudo Põe tudo no Ctrl 1 Os arqueiros do Ctrl 2 Do Fantaria Do Ctrl 3 Nice E aí o 1 Leva todo mundo Se você usar o A pra avançar O A é como se fosse uma patrulha Então você se movimenta E se tiver o que atacar no meio do caminho Ele ataca Porque se você clicar só com o botão direito Ele passa um dano direto Igual um retardado Então se você apertar o A e clicar no local Eles, se tiver no caminho pra atacar Eles atacam Opa, tem um negocinho pra pegar aqui, ó Uh, puro Tem mais uma construção só aqui São oito construções Acho que eu não vou pegar pra mim, não Cara, mozaqueiro, não dá dano nenhum em construção Nada A aldeia de Martini foi destruída Mas mesmo assim, Roberto não saiu do castelo para enfrentar Henrique Vamos avançar Henrique precisava intensificar o embate Por isso visou a aldeia de Fran Fran Olha a pronúncia Henrique poderia comprar reforços de aliados próximos Se obtivesse o ouro para pagá-los Pegar aqui o ouro, então Ah, tem um monte de ouro Quero 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 Henrique enviou ouro para seu aliado na Bretanha E em troca, um destacamento chegou para aumentar seus números Peraí, calma aí Seleciona tudo Henrique recebeu a notícia de que Roberto havia enviado um novo exército Para ajudar a defender sua posição no castelo Henrique precisava eliminar essas novas forças Antes que elas se unissem com a guarnição de Tinchabray Estão vindo aqui, ó Derrote o exército de amparo Cavalaria Control 4 Rapaz, peraí, vai lá, Henrique Aí Peguei a posição mais alta aqui, ó Os arqueiros Fui inteligente Fui mais ouro aqui O parriquinhentão aqui, ó No Elias Mane Os arqueiros atrás aí é bobo, mano Batei mais ouro ali Onde vocês vão, mano? Peguei Vazei Beleza, derrotei o exército Eles vão fugir Henrique frustrou a tentativa do irmão de fortalecer as defesas do castelo Ao eliminar o exército de Roberto que estava a caminho Então, eu botei vocês pra atacar pra cá Por que vocês estão indo pra aí? Isso aqui é ouro aqui no chão? Não, é madeira Putz, um batedor aqui ia ser top, né, mano? Perdi toda a cavalaria que eu comprei Tá, vamos lá, vamos em frente Segurei o ataque Pegar esses três caras aqui E se eu encontro alguma coisa por aqui Como é que eu tiro eles do grupo? Vai Vou soltar o poder ainda não Na verdade, vou sim Vou deixar os caras pra trás aqui Porque esses arqueiros aí é osso, viu, mano? Vai no zaqueiro, vai no zaqueiro Vai no zaqueiro Vai no zaqueiro Aí, boa Tirei o bom Mais ouro Pega o ouro aí, mano Tem mais ouro nenhum? O cara não taca nem flecha do centro da cidade Henrique enviou ouro para seu aliado em Maine E recebeu novos reforços Obrigado Qualquer reforço não, hein, mano Reforço bom ali Ah, que mais ouro aqui E aí, maluco Toma 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 Vou ver o que eu consigo fazer com esses caras. O cara se enfiou no meio da mata. É, quando chega no meio do mata aqui ele não passa. Tem uns caminhos exclusos aqui, mas ele não embrenha na mata não, olha lá. Ele vai por um caminho já pré-determinado. Olha lá. Ó, não passa. Aqui já é o muro dos caras já, mano. Você vai se enfiar aí mesmo? Tá, vamos terminar de queimar aqui. Para completar o objetivo. Eu estava atrás de mais ouro pelo mapa, mas falhou. A aldeia de Fran ficou em ruínas nas mãos do exército de Henrique. As provocações de Henrique foram recompensadas. Finalmente Roberto saiu do castelo para enfrentar seu irmão em campo aberto. Que cacete, não vai dar não. Não vai dar não, bicho. Como é que eu vou matar esse cara? Não, peraí, peraí, peraí. Tem ouro aqui, ó. Só quem pega o ouro é o outro. Não, sei que era só o líder que pegava. Tá, e mais arqueiro, né? É o que tem de ouro aí. O aliado de Henrique em Baie enviou reforços em troca do ouro. Eu preciso de um ponto estratégico. Putz, era aqui, ó. Agora eu vou ter que puxar para cá junto com essas arqueiras aqui, ó. E aí eu boto os arqueiros para trás. ? ? ? ? Cadê o Henrique? Tudo o poder? Ah, não vai dar não Ah, não vai Roberto, Roberto, Roberto Mira meu Roberto Cadê? Aqui Aí Vai mano, todo mundo Roberto Esse Rei Roberto é burro, hein? Esse Rei Roberto é burro Olha o Henrique distraindo os caras lá atrás Oh, mas eu vou morrer Ah, meu Deus, vai ser GG Perdi Eu matei o cara, mas mano O exército é enorme esse exército Eu fiz alguma coisa errada Com certeza Eu fiz alguma coisa errada Vou ter que jogar novamente Vamos ter que mudar aqui A estratégia Eu vou voltar lá do mesmo ponto lá Vamos ver Tem que reiniciar Ah, não tem jeito O Rei Henrique Sitiou o castelo em Tincterbray Determinado Vamos lá Deixa eu tirar o barredor daqui Henrique forçaria Roberto A defender suas terras do ataque Ao arrasar as aldeias de Martini E Fran Vamos tentar Subiu o arqueiro por aqui Não subiu na outra Os arqueiros dele Ninguém está indo tão na frente assim Eu não tinha que juntar com as tropas Ae, pô Nesse batedor aqui Eu vou ir atrás daqueles ouro Que está espalhado Eu ainda não tinha ouro aqui Opa Esse ouro aqui Eu não tinha achado não Na outra Tem um padre aqui Opa, ouro Venha Tem mais Poxa, esses caras passam no correndo aqui Venha Venha Tem mais um aqui Caramba, que visão Não consigo clicar no ouro 500 de ouro já, hein Tinha mais aqui Não, aqui é o caminho que vem É o reforço E eu acho que é isso, né Eu acho que agora é só Treta mesmo Será que eu consigo avançar aqui E já adiantar? É que agora que eu sei o que tem que fazer Fica um pouco mais fácil Mas aquela tropa é grande, viu Para persuadir Roberto a sair de seu reduto Os homens de Henrique transformariam a aldeia em cinzas Deixa eles batendo lá Enquanto a gente vai dar um rolê por aqui Eu lembro que tinha ouro escondido aqui Olha, tem ouro aqui Opa, vou só roubar, hein Vazei, vazei Mais um caminho aqui Que leva pra Tem um ouro aqui, né Nesse canto Porque eles vão detonando lá Vou totalizar aqui Que aí eles fazem a limpa mais fácil Eu uso o Henrique aqui pra pegar o ouro Vai recuperando, né A vida da tropa, né 35, 36, olha lá Vai recuperando Eu não sei porque o Age of Empires Ele fica abrindo aqui O pessoal que tá iniciando o jogo É... isso aí Fica dentro do jogo Essa tela subindo Ele tá desabilitado Milzão de ouro já, hein Ele já vai dar pra pedir um belo reforço Acho que... esse aqui eu acho que é o último ouro, né Que dá pra eu pegar Então eu acho que dá pra fazer um kamikaze aqui Uh! Deu! Peguei! Tá E se eu tô atacando? Esperar eles detonarem tudo isso aqui Mil e cem de ouro já Eu vou pedir lanceiros e arqueiros Os caras vêm com muita cavalaria E cavalaria forte Falta uma construção Mas tem duas aqui, que estranho Tenda militar Essa não conta? A aldeia de Martini foi destruída Mas mesmo assim, Roberto não saiu do castelo para enfrentar Henrique Não saiu porque é bom Henrique precisava intensificar o embate Por isso, visou a aldeia de Fran Vou pegar os caras aqui, né Eles chegam por aqui, ó Henrique poderia comprar reforços de aliados próximos Pegar tudo de infantaria Se eu te desse o ouro para pagá-los Henrique enviou ouro para seu aliado na Bretânia E em troca, o destacamento chegou para aumentar seus números Seleciona todo mundo Henrique recebeu notícia de que Roberto havia enviado um novo exército para ajudar a defender sua posição no castelo Henrique precisava eliminar essas novas forças Antes que elas se unissem com a guarnição de Tinchebrae Vem para o pai Vai dar de frente com o pai Vem aí, vocês não são malandrão? Nossa senhora E se eu abrir essa tropa? Será que é melhor para eles emborcar? Não, aí fica muito longe E assim Vou usar esse cavaleiro querendo passar Então, não era essa posição que eu queria, não Mas não era essa posição mesmo O que vocês estão fazendo, meu filho? Ainda bem que os pequenos foram para frente Nossa, derreteu a cavalaria dele GG lanceiro Isso aí é louco? Vou selecionar os arqueiros aqui E colocar eles no CTRL 2 E os pequenos no CTRL 3 Deu uma zicadinha ali, mas Fugiram, beleza Henrique frustrou a tentativa do irmão de fortalecer as defesas do castelo Ao eliminar o exército de Roberto que estava a caminho Eu vou ir por aqui Vou por essa ruazinha aqui agora Isso é maldoso Mano, apesar que com o exército desse tamanho aqui Acho que dá para ir direitão, hein É que aqui eu vou dar de cara com essa torre aqui, mano Por aqui É tropa, hein Respeita o exército Oito minutos Sete minutos Eu estou indo mais rápido, né Agora eu já sei o que tem que fazer Será que vai dar, mano? Vou roubar mais um ouro aqui E eu vou pegar tudo de lanceiro e arqueiro de novo Beleza Beleza Prepara Ih, mano, você veio cortar madeira aqui, bicho Aí você foi, né Foi garoto agora E vamos atravessar Entrou no caminho GG Beleza Beleza Vem Arqueiros atrás Usa o poder Nice Todos os arqueiros estão atacando Então está tudo certo É, mas eles estão atacando aqui, ó Não é isso que eu quero Eu quero que eles ataquem as tropas Olha lá, eles estão atacando o que tem no caminho Eu quero que eles ataquem os inimigos Beleza, finaliza agora Essa torre não taca flecha a não ser que tenha alguém dentro Pega o ouro Pega o ouro Pega o ouro Tem mais ouro aqui? Mais 400 de ouro, é só isso mesmo? Acho que é, né Não tinha mais nada aqui pra trás, não Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos pedir mais do que faltaria 1 2 3 4 Vamos colocar todos os outros Encontrou um Não tem mais nada aqui, não Ok Objetivo concluído Vamos pegar esses caras agora aqui A aldeia de Fran ficou em ruínas nas mãos do exército de Henrique Aqui, ó As provocações de Henrique foram recompensadas Olha como ele vem Olha como ele vem Finalmente Roberto saiu do castelo para enfrentar seu irmão em campo aberto Ok, vamos colocar todo mundo aqui Eu vou ficar com o higher ground Talvez eu coloque os arqueiros aqui, ó 90 arqueiros Controla os dois nos arqueiros É que os arqueiros, eles estão com o bagulho de De colocar os pinos no chão, né Mas eu vou colocar os arqueiros aqui E aí os piqueiros E aí os piqueiros Encontrou três Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá Traz pra cá Poderzinho, poderzinho Coloca a estaca no chão E agora é só rezar Nossa Olha o Roberto Ih, rapaz Acho que eu tô perdendo Que isso Fui cercado Resgate o líder O que aconteceu aqui, mano? Eu não vou ver esses arqueiros aqui do nada, aqui por trás Mas eu acho que eu tô ganhando Objetivo concluído Meus arqueiros são mais fortes Ai meu Deus do céu Será que não vai dar? Nossa, vai ter uma luta de arqueiro no final Deixa eu levantar meu líder Não dá, mano, pra levantar Vou ter que ficar parado aqui até Meus arqueiros são mais fortes E eu tenho vantagem do terreno Amba, mano Você é louco As flechas caindo Tudo a ver Passando uns cavaleiros aqui atrás Batedor Vai, vem, trouxa Deixa eu reviver meu líder Eu quero terminar a batalha com o líder em pé, né? A tática do rei Henrique para atrair Roberto para o campo aberto funcionara Henrique capturou seu irmão A Normandia era sua Que família Caramba, essa foi difícil, viu? Eu quase perdi duas vezes seguida Quase perdi duas vezes seguida Conquista alcançada, os princípios básicos Ok, vamos continuar aqui para ver o que se sucedeu Depois que eu tomei o reino do meu irmão E a gente finaliza Os filhos de Guilherme, o Conquistador Terminaram sua longa batalha sobre a Normandia Com o rei Henrique tomando as posses do irmão Mas o rei da França, Luiz VI Não aceitaria o herdeiro de Henrique como duque da Normandia O frágil poder de Henrique enfrentaria seu primeiro teste Uma invasão do rei francês A batalha de Bremule Bremule, sei lá É francês, francês, mano Pronúncia zero Em um encontro, por acaso, nas terras agrícolas da Normandia O rei Henrique I travou a batalha aberta contra o ilustre rei Luiz VI da França É a primeira vez que eu estou sendo atacado, né? Acho que é a primeira vez que eu estou sendo atacado Beleza, finalizar esse episódio por aqui A gente continua nesse ponto no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau